Fala pessoal, mais um unboxing aqui para o canal, e hoje rapidamente eu vou fazer o unboxing dessa fonte, uma fonte, fonte simples, barata, fonte bomba, como o pessoal gosta de chamar muito carinhosamente, as fontes genéricas ou fontes mais simples, fontes que não são aquelas altamente qualificadas. Essa fonte eu comprei via Magalu, loja da Magalu, frete grátis, custa cento e pouquinho, cento e doze, por aí com frete grátis, então é um custo baixíssimo comparado com outras fontes que você geralmente encontra no mercado livre e outros marketplaces, que são caras e não são boas, são chinfrim também. Essa aqui é a FA50 PCTEC, até agora não vi no YouTube nenhum unboxing, então achei interessante também trazer pela questão do unboxing. Essas são as especificações que vêm na caixa, né? Ela vem com um cabo aqui de carga, ela não tem aquela malha que nem aquela da 4Trek que eu mostrei no outro unboxing, ela é simplesinha mesmo, bem leve, como poderia se imaginar. Tá vendo aqui que nós podemos testar ela com esse plástico aqui, bem leve mesmo. Tá aí, vem com um elástico e prendendo os cabos, tem a voltagem aqui manual para a gente selecionar, tem o botãozinho de liga e desliga, novamente aqui as especificações dela, né? Aqui discrimina na 12V 28A, então tem que aguentar aí alguma coisa interessante aí, né? Pelo menos nos 300W ela tem que chegar. Não de forma eficiente como uma fonte de qualidade, aí que tá a grande diferença, né? Uma fonte de qualidade certificada, ela tem eficiência e ela não desperdicia energia e também não esquenta tanto. Às vezes uma fonte dessa quando chega nos 300, 300 e poucos watts, ela já começa a desperdiçar muita energia e transforma isso em calor, né? Aqui temos dois SATAs e mais dois SATAs, não, mais um SATA aqui. Finalizando aqui, peraí, são três, não, são dois SATAs apenas e dois Molex. Não sei nem por que eles fazem esses Molex aqui, porque a maioria dos equipamentos não tem mais. Então aqui são dois, quatro pinos de PC e aqui a do da placa-mãe, né? E ele tem também, né? Ele tem ainda um de seis pinos e mais outro de seis pinos mais dois. Eu não sei por que tem isso aqui, porque você não vai ligar uma placa de vídeo tão parruda assim numa fontezinha dessa. Embora, que nem eu falei, até os 300W, tá? Acredito eu que dá tranquilo. Eu vou testar ela aqui ligando. Fiz aqui a gambiarra aqui pra ligar ela sozinha. Tomada pelo menos, né? Ah, de ruído eu achei bem interessante. Achei e considerei silenciosa. Já é mais silenciosa que aquela versão da 4Track de 300W lá também. Eu não sei. No meu celular eu acho difícil captar esse tipo de som, né? Mas ele é bem suave. Dentro do aceitável. Eu sou uma pessoa bem chata pra ruído. De fã. Então, pro meu gosto, ela tá bem silenciosa. Mas aí que tá o X da questão. Eu tô com o setup já pronto aqui, onde eu testei essa fonte barulhenta aqui da Evos. Achei ela bem barulhenta. Sob estresse, né? Sob estresse não, né? Porque pra uma fonte que se diz de 500W, 200W não é nada. Deveria aguentar de boa. Então eu tenho esse setup aqui com uma GTX 650 Ti. E um Ryzen 3 2200G. E uma placa mais básica e tal. Mas esse setup aí não consome mais que 200W. Eu vou tá colocando essa fonte ali. E vamos rodar uns estresses ali no PC. Pra gente ver se ela vai sentar muito. Se o ruído do fã vai aumentar muito. Né? Pelo custo. Vamos ver, né? Se ela tá compensando. Outra coisa que vale ressaltar nessas fontes aqui. De baixo custo. É o comprimento dos cabos. Eles são bem curtos, tá? Então aqui, talvez uns 30cm de óleo é lá. Então, são específicos pra gabinetes que você usa em cima, né? Que daí não precisa ser tão comprido. E gabinetes menores também. Porque esse não alcança de jeito nenhum, tá? Então tem esse detalhe também importante que você tem que se atentar. A questão do teu gabinete. Se você quiser, mesmo que você queira uma fonte mais barata. Teu gabinete não pode ser gigante. Também não pode ser embaixo. Porque embaixo geralmente não alcança esse cabo aqui do 24 pinos. Tô rodando aqui um estresse de GPU. Apenas da GPU mesmo. Da GTX 650i. E... Esse ruído que vocês estão ouvindo aí. É basicamente só da fonte, tá? Essa placa de vídeo é bem silenciosa. Até como eu não tô estressando o CPU... O fã do CPU também não tá rodando. De maneira exagerada. Eu tô mostrando lá, mas na verdade é esse aqui, tá? Só pra ficar mais fácil de ouvir. Então, como eu estava falando, esses cabos são curtos. Mas aqui pra gabinete, onde ela fica em cima, é bem tranquilo. Cabe certinho. Mas tem essa questão. Eu não organizei também aqui. Mas por serem mais curtos também, fica mais difícil você fazer um... Passar eles de maneira mais escondida. Outra coisa. Esteticamente, eles não são bonitos, né? Eles saltam os olhos. Quando tem a malha, ele fica bem mais discreto, né? Fica mais bonito com o gabinete preto. Porque nesse camuflo... E aqui sem a malha, né? Fica bem mais feio. Fica bem mais escrachado. Obviamente que daria pra organizar melhor. Mas aqui é só pro teste mesmo. Então eu não vou tá caprichando demais. Porque eu vou ter que tirar de qualquer forma. Então, com o teste de estresse da placa de vídeo GPU como no exemplo anterior. Com a outra modelinho, né? O ruído dela seria esse aí. Não sei se vai dar pra notar na filmagem também. Vou deixar o Ricardo. Eu achei mais suave. Mas tem um detalhe. Esse fã, ele não aumenta a rotação conforme o estresse aumenta da fonte. Aqui tá tudo bem tranquilo, bem fresquinho, né? Como eu falei, no máximo isso aqui, quando todo o estresse máximo aqui de processador e GPU não passa 200 graus com certeza. E essa fonte, pelo menos uns 300 watts, ela deveria entregar. Então, acredito eu que é bem tranquilo aí. Por isso que não tá esquentando nem nada. Mas, lembrando aqui. O fã dessa aqui não tem aquele controle de rotação. Então ela sempre roda assim. Tanto quando tá em estresse ou quando tá paradinho. Ele faz um ruidinho normal de fã, mas é bem baixo. Eu achei bem suave. Em comparação a outra, ela é silenciosa. Só que quando em estresse, ela aumenta bastante o ruído. E aqui não. Aqui ela fica sempre igual. Então tem essa questão, né? Tem essa questão dos rabos serem mais curtos, não serem bonitos, né? Mas, se fosse somente esse, né? A questão, se fosse só essa. Tem a modelinha da Fortrack de 300 watts. Que também entrega mais ou menos o que essa entrega. Que ela é um pouquinho mais cara. Não, entrou uns 20 reais, 30. 20, 30 reais mais caro. Nem isso. Que também é vendido pela Magalu. Eu já mostrei aqui no canal pra vocês também. Eu vou até mostrar aqui pra vocês de novo. Ela tá instalada aqui. Ela tem um cabeamento... É curtinho também. Que nem esses modelos mais baratos. Só que ela tem a malha, né? Percebam aí. Essa é a especificação dela. 300 watts, né? É a Fortrack. Até tem a caixinha dela aqui. Esse é o modelo alternativo. Que é de baixo custo também. Vai entregar mais ou menos igual a essa. Um pouquinho mais caro. Mas aí tem a malha nos cabos. Que seria um diferencial, né? Só que é o seguinte. Essa Fortrack, ela é mais barulhenta. Tá? Então se você não gosta de barulho. Ela tem um fã... Um ruído bem mais chatinho, eu acho. Mas consideravelmente mais alto. Tá? Então essa aqui é boa. Eu gostei por causa do ruído baixo. Mais suave. Não é tão barulhenta. Então basicamente isso. Eu... Seria isso que eu tenho pra mostrar hoje. Do unboxing, né? Dessa fontezinha. Não tinha ido no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. E qualquer dúvida nos comentários aí. Valeu. Até a próxima.